Tem que pegar a porta também, essa aqui, que volta mais de posição. Isso aqui, ó. Com pegada bem, com a porta. Pegada fechada aqui no sal. Churro teria toda a zona. Uma hora eu tava bem, outra hora eu saio de coisa, né? É que é que eu tô filmando lá. Tá filmando? Eu não tinha a camisa aqui também, né? Olha aí, olha o chefe, como é que tá? Não parei a foto dele, né? Não parei a foto dele. Se inscreva no canal.